E desde o tempo da vila, você já era da vila Tudo começou, 16 anos de idade Desde os 9 anos já tava roubando a milhão Ninguém dá nada pra nós, não tem que correr atrás do nosso direito Tudo começou, 16 anos de idade Quantas coisas lá tá séria, nós aqui tá à vontade Papo de bandido, geral tá comigo Se o motor passar ali, o morador falar contigo O mano responsa, no pique do 12 É bandido de verdade, não mostra a torcida É bem assim que a gente tá É bandido de verdade, não mostra a torcida O bagulho é doidão O bagulho tá gostosão E na vida que levou, vou te dizer O bagulho não é maneiro, solta logo o mano Mas o bagulho mudou, multiplicou Daqui pra frente o bagulho só andou E daqui meu irmão, nós tá tranquilão Coz de foto, discutando o bagulho tá gostosão Lá, 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 lá Tô tranquilão Cada vez que o tempo passa Esse bagulho tá gostosão E desde o tempo da vila, você já era da vila Tudo começou, 16 anos de idade Tudo começou, 16 anos de idade Quantas coisas lá tá séria Nós aqui tá a vontade Papo de bandido Geral tá comigo Se o motor passar ali O morador falar contigo O mano responsa No pique do 12 É bandido de verdade, não mostra a torcida O bagulho, o bagulho é doidão Os caras é disposição A relíquia, a relíquia, a velhão Tá de sapato A relíquia, a relíquia, a velhão Tá de sapato É bem assim que a gente tá Bem assim que a gente tá Bem assim que a gente tá Tu tá, tu tá, tu tá, maluco Respeito, moço E lá, e lá, e lá Tô tranquilão O tempo passa, o bagulho tá gostosão E na vida que levou Vou te dizer O bagulho não é maneiro Solta logo o mano Mas o bagulho mudou Multiplicou Daqui pra frente o bagulho só andou E daqui, meu irmão Mas tá tranquilão Pois de foto Escutando O bagulho tá gostosão Lá, lá, e lá, e lá Tô tranquilão Cada vez que o tempo passa O bagulho tá gostosão O bagulho tá gostosão E aí O bagulho tá gostosão E aí O bagulho tá gostosão E aí O bagulho tá gostosão O bagulho tá gostosão O bagulho tá gostosão O bagulho tá gostosão E aí Olha lá...